A gente já falou daquele homem que não trepa e não sai de cima Ai, sério, gente Ai, que saco isso Homem que fica naquela de vai, não vai Quando você acha que a coisa tá no caminho O bicho dá uma recuada Você fala, não é possível Tava crente que agora aí não foi Gente, isso pode acontecer por vários motivos Normalmente, via de regra, homem não é assim não Homem é bem rapidinho Quando ele percebe que uma mulher deu abertura Às vezes nem deu abertura Eles vêm mesmo e jogam verde e vão Mas tem homem que é meio lesado Então vamos aqui para situações Vamos supor que vocês trabalhem juntos Esse é um motivo que talvez dê uma travada Por quê? Porque é um ambiente profissional Tem outras pessoas ali envolvidas E aquela coisa de rádio peão Sabe quando percebe que tem alguma coisa ali no meio? Então o povo adora fazer uma fofoquinha Inventar alguma coisa Isso pode até comprometer realmente A vida profissional de ambos Tem empresa que não aceita relacionamento entre funcionários Principalmente dentro do cargo que a pessoa ocupa Isso é até mais complicado mesmo Então eu acho que tem que existir um certo pé atrás Isso é normal Mas é claro que ele vai se chegar Ele vai jogar um verde Ele vai fazer umas piadinhas Ele vai querer almoçar com você E a coisa vai indo Até que chega uma hora Que não vamos ver direto Agora o que você pode fazer Para de repente ajudar Aquelas brincadeirinhas de duplo sentido Isso é muito bom De repente você descobrir onde ele costuma frequentar E você também ir Por exemplo num sábado Numa sexta Enfim Quando você sabe que ele vai tal Você também vai E aí se mostra alegre E conversa Normalmente de trabalho é até mais fácil Porque aí você pode ir lá Você pode conversar Você pode compartilhar da vida De repente pedir uma ajuda para ele Em alguma coisa Olha, safada Ir lá pedir Ah, você podia me explicar isso aqui? Podia me ajudar com isso aqui? Eu estou com um problema E aí no meio do papo profissional Entra-se em outros assuntos Então por aí dá também Vamos supor que vocês estudem juntos É a mesma coisa Tem amigos em comum Pessoal ali Do grupinho Então assim A princípio ele vai ficar meio acanhado Mas homem Por mais acanhado Por mais travado que seja Vai arrumar um jeitinho Para falar com a mulher Vamos supor que vocês morem perto um do outro E ele seja meio tímido Ok, se você tem cachorro Lança a mão do cachorro Sabe, sai toda lindinha E vai lá passear com o cachorro Perto da casa dele Sei lá De repente encontra O cachorro já faz uma gracinha Já cheira o rabo dele Aquelas coisas que o cachorro faz Aí você fala Ai, como esse cachorro é parado Como esse cachorro é esse e aquilo Então assim São coisas que a gente vai fazendo Para aproximar É claro que forçar uma situação Você ir direto Com os dois pés no peito do cara Botando o cara contra a parede Isso normalmente Se o cara já é travado Já vai dar uma assustada Agora se o homem é muito tímido De repente você Falar alguma coisa Mas assim Algo de duplo sentido Que não seja algo muito direto É aquela coisa De ele ficar pensando Será que ela falou isso Para estar afim de mim Ou será que ela falou isso Na brincadeira Então isso dá para fazer Com muitas coisas Por exemplo Vamos supor Que vocês estão falando Sobre comida Ai, você pode falar Eu estou morrendo de vontade De comer isso Qualquer dia a gente combina A gente vai comer Ele não vai saber Se você está falando isso Porque você está afim De sair com ele Ou se você está afim De comer a comida mesmo Ou se você está falando Por amizade Ou por coleguismo Então tem várias formas É até coisa mais picante Mesmo assim De duplo sentido Que dá para fazer E levar a coisa bem Na brincadeira A coisa bem light Agora, gente Eu não tenho paciência Para homem travado Ai, não tenho Porque assim Na minha cabeça Eu dou o aceno Ele tem que entender Ele tem que vir falar comigo E tem que fazer As honrarias, sabe? Ele tem que fazer O papel dele E eu não vou Eu montar no cabelo No cavalo branco E ir lá matar o dragão Para salvar a donzela Porque a donzela aqui Sou eu Então é ele Que tem que vir até mim O homem Ele sabe disso Ele sabe qual que é O comportamento Que ele tem que ter Com uma mulher E convenhamos aqui Se o cabra não consegue Chegar numa mulher Para conversar Para sair Será que ele vai conseguir Fazer outras coisas? Ah, tem outra coisa também Falando em outras coisas Porque tem homem Que faz todo um drama Da vida, né? Então ele faz aquele drama Aquela coisa Aquela dificuldade Da coisa começar É tudo muito difícil A vida dele é muito complicada Ele é cheio de problemas É o garoto problema É o problema ambulante Tem muito homem Que se utiliza Dessa complicação Desse drama todo Na verdade Para esconder Um outro probleminha Que ele tem Então ele super valoriza Um lado Porque ele sabe Que a mulher adora Um problema A gente adora Ser psicóloga de homem Então a gente acha Que a gente vai resolver Tudo para eles Então eles fazem Todo esse teatro Para a mulher Ficar trabalhando Pelo cara E quanto mais ela trabalha Mais ela quer E aí aquilo Vira questão de honra Quando chega na hora Lá do vamos ver É um horror A coisa não funciona Direito É aquela Mais ou menos Meia bomba Entendeu Você fala Nossa Tanto sacrifício Para isso É que nessa hora Você já está Tão perdida nos pensamentos Você já está achando Que você está apaixonada Mesmo porque o bichinho Lá não funciona direito Então muito homem Faz isso E a gente tem que Ficar ligada Nessas coisas Então assim Se o cabra da vez Que você pegou Para Cristo Não está nessa coisa De vai não vai Dá um tempinho Para ele Tenta se mostrar Mais sorridente Mais alegre Mais aberta Não precisa abrir as pernas Está só aberta A vida mais aberta Coração mais aberto Você mais sabe Amistosa Você pode ter certeza Que ele como homem Ele vai chegar Se ficar muito Nesse vai não vai Você pode ter Um probleminha aí Tá bom Um beijo para vocês Até amanhã Tchau